As máscaras já estão fazendo parte da nossa rotina, mas nos últimos dias, outro acessório também ganhou destaque nas ruas da cidade. As blusas de frio. Com a queda nas temperaturas, muita gente aproveitou para tirar o casaco do guarda-roupas. Em algumas regiões do estado, os termômetros chegaram a marcar 9 graus. No último final de semana, de quinta para sexta-feira, mais sexta, sábado, domingo, ainda hoje nós ainda temos um friozinho. A frente fria que influenciou, provocou áreas de instabilidade semana passada e na retaguarda dela veio aquela massa de ar polar. Aquela massa de ar polar acabou que derrubou as temperaturas de alguns municípios. Jatai, por exemplo, registrou 9,8. Goiânia, nós chegamos aí em algumas regiões até a 14,5 graus. Essa queda na temperatura já era esperada não só pelos meteorologistas. Sabe aquela famosa comparação de pecuária de Goiânia com frio? Então, o evento começaria neste próximo final de semana, mas foi adiado por conta do coronavírus. Já o frio... Nós temos a área de instabilidade aqui para a região centro-sul do estado. Então, de quinta para sexta, pancadas de chuva, podemos ter pancadas de chuva nessa parte centro-sul do estado. Com menor intensidade. Ela não tem a intensidade como foi a da semana passada. Então, a influência dela é menor. O dia está bonito, tempo firme, céu aberto, poucas nuvens no céu. E com esse clima mais ameno, a gente fica intercalando entre a sombra e aí vem para o sol esquentar um pouquinho, fica aqui uns minutos, começa a sentir calor e volta para a sombra de novo. Tudo normal para esta época do ano. São as massas de ar polar que baixam as temperaturas. E para os próximos dias, tem previsão de mais frio. Nós temos aqui a possibilidade de uma nova massa de ar polar para o final do mês. E com isso aqui, nós teremos aí temperaturas na parte centro-sul do estado, baixas novamente. Temperaturas aí até de menos de 10 graus na região sul-oeste. Além do frio, ainda tem previsão de chuva para este mês em alguns pontos do estado. Depois disso, a gente entra no período da seca. E o problema é que o volume de chuvas do verão ficou abaixo do esperado. Nós tivemos aí um outubro, novembro e dezembro com as médias abaixo da climatologia. Isso prejudica bastante. Você imagina, o período chuvoso, que é para chover e não chove, aí você teve depois um janeiro e fevereiro com chuvas acima da média. O março ficou abaixo da média e o abril recuperou um pouco. Mas a natureza não responde na mesma velocidade. Ela vem acumulando, na verdade, ao longo dos cinco anos, um déficit fluviométrico aqui, especialmente aqui na capital, na região metropolitana.